Um homem estava vindo da cidade de Belo Horizonte, a capital mineira, e ele estava transportando várias drogas dentro de um ônibus. Esse ônibus fez uma parada na cidade de Itambacuri, os militares desconfiaram da reação desse homem dentro desse ônibus, e aí ao abordá-lo, ao revistá-lo, várias drogas foram identificadas e a voz de prisão foi dada a esse homem. As informações com o Tenente Arnapablo da Polícia Militar sobre essa prisão em Itambacuri. Comumente a gente realiza essas operações, na 155, na 232, o pessoal aí da 155, muito parceiro da Polícia Rodoviária. Dessa feita nós realizávamos em conjunto com eles uma operação lá em Itambacuri. Resolvemos abordar um ônibus. A gente tinha informações que um possível cidadão oriundo do crime estaria vindo de Belo Horizonte para ter fotônio. Ainda não sabíamos qual ônibus, e assim que os policiais adentraram o ônibus, nós percebemos que o cidadão agiu bem estranho, abaixou no banco, começou a colocar alguns objetos no interior da calça. Foi verificado que esse cidadão portava consigo uma quantidade de aproximadamente 200, 300 gramas de cocaína, bem como um pequeno tablete de maconha, aproximadamente o mesmo peso. Esse cidadão de pronta foi abordado, foi verificado de quem se tratava. Ele tinha em desfavor dele um mandado de prisão por associação Trafo de Drogas, oriundo da comarca de Betim. Esse cidadão, ele, em 2015, ele esteve aqui em Teoflotone, ali na região do Sul, e em desfavor dele também, nessa época, tinha um mandado de prisão em aberto, foi dado cumprimento ali na região do Corredor Gazinelli. Ele, embora ele seja filho aqui de Teoflotone, a integração dele com o crime é na região de Belo Horizonte, Betim e Contagem. Mas essa é a segunda vez que ele vem em Teoflotone e é preso aqui nessa região. Preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também foi cumprido o mandado de prisão em aberto, que tinha em seu desfavor e foi entregue sem qualquer lesão, totalmente íntegro na delegacia de polícia civil de Itambacolim.